Hahahaha A Luz é nem MC o terror de mandar caruma véi Quatro e meia da manhã a escuridão já tá se indo E na favela do Porto a luz do sol já tá surgindo É troca de plantão, arrocho baseado A madrugada foi longa, quero ficar relaxado Toca fogo aí no bob pra nós ficar alombradão A fumaça vai rolar e vai acordar os irmãos Se reúna o bom de peso, bota as peças na mesa Hoje tem um 5, 7, demorou, tem com certeza Dizem tuca, astronauta, bota o capuz na cara A missão é de mil graus, é só o ouro e várias pratas Essa é a vida louca, a gente já entende disso Nosso lema aqui no porto é matar a esta dos unidos Nós já rendemos nessa guerra pra matar ou pra morrer É o bonde ocadeano, aqui nunca vai correr Bonde de jantota, chapadão, eu curto a lombra A favela aqui é louca, é o quarto é odiosão Tá vendo aí até os pivetes, já sabia o proceder É a nova geração, tá firmada a Alcadê É só um psicopata fechando sempre com certo Olha eu aí de novo, mandando um papo reto A primeira facção que surgiu em João Pessoa A roca de afirmar do mal, verdadeiro vida louca Nós só filha de quem tem, nós só mata envolvido Porque essa é a lei de matar Estados Unidos O PCC é o que brotar, garantou Não vota mais, pode vir, ilha do bispo BZB E se tu não bota fé, bota a cara americano De longe tu já escuta o rifle já atirando Nós guerreiro é programado pra matar, esquartejar E quando cai alemão, nós começa a gargalhar Conheci uma pessoa como uma raça do pão É os bode a Alcadê, o terror dos alemão Aqui a vida é louca, tudo pode acontecer A guerra tá decretada, é matar pra não morrer A cidade tá em guerra, os pacotes tá rolando Com certeza tão morrendo os comédia americano E os verme do estado tão com medo de morrer Os meninos se iludiam, foi fechar com o PCC Nosso bonde é quem impera, nós não tá comendo nada Aí dentro da Paraíba, quem comando é a hora da real Os pais no que fecha com a nossa facção Vem o bairro São José, formou na conexão Valentina e o Conde, Santa Rita e Tambor Bota a cara em Cabedelo, americano tomador Cuide as armas e o Cristo, forma o bonde divinado E manda um salve em Mangabeira, alô O bonde do Iraque, Paulo Afonso e Cangote Também fecha na equipe, manda um alô pra geral Da BV lá de Recife, Alagoa e Imbalburema E também vem Guarabira, o livramento e o descrito É só os mano terrorista, aí no alto do Mateus Vem o bonde do barreiro, beira da linha é nóis Sempre daquele modelo, a tirreta e baê Varador e cabo branco, pitanga e mataraca Ó, cadê? É o comando, torre índios é américo Alemão já vira pó, eu não posso me esquecer Um salve lá pro timbó, e aqui manda caru O porto já dominou, juntamente com a DC Bota a cara, toma dor Verá molhada em favelinha, formou com o poeirão E o bonde lá da rotina, matador de alemão A esquina de Chicão, representando uma vera Eu não deixo de citar, a esquina da favela É só o dedo nervoso, com vontade de matar O cocão e o bodinho, no estilo Baguidá O doutinho e o cabeça, o Edu também fechou O tio Chico cola junto, derrubando os tomador O Lucas e Sagazinho, Flávio, Chapa e Gordinho Galo segue a Carajé e também o Raizinho O Alife e o Nego, invadindo no Zé Bojinho O Júnior já tá ligeiro, na mão já tá uma nove O guerreiro que se foi, saudades aqui é mato Perversinho seja eterno, na favela é lembrado Pra mim é raiz e irmão, convive o dia a dia O castelo aqui é grande, prevalece na família Família PJT, sempre vou representar Juntamente de OKD, demorou é nós que tá Os moleque também fecha com o porto de João Tota Pau doski lá de Bahia Wesley de BSJ, mano de Vincabedelo Vitor Hugo do PZ, Everto lá de Recife Fechadão com APB É Guiberto e o The Flash, Lucas Senna é nóis ae Os moleque é terrorista fechando com a OKD Vingador do Cabedelo, Rafael lá do Gadã E o Vale lá do Iraque no estilo Talibã É a firma da Ocádia, demorou falar que é nóis É o Luciano MC, de novo soltando a voz Recadinho pra dois comédia lá do Beco de Zé Bojinho Minha amiga é avançada comigo, vocês não podem Divulgando por aí, que dominaram o bairro Então vem aqui no porto, se vocês são arrochados Essa aí é pra me ir, dominar, mandar caô Vista a sonho e o Zé Bojinho, só tem nóis a pau no cu Escuta a ideia certa, eu vou divulgar agora O bonde que faz terror, é o porto de João Tota As quarenta e gatilhada, ligeira tá no plantão Traficante na viela, aqui, nóis num da boião Por isso a firma é forte, armamento é pesado E no dia do ataque, vocês ficaram espantados É o bonde da Ocádia, colocando pra foder Matando os Estados Unidos e também os PCC Família é família, eu vou repetir de novo Sou guerreiro de Binada e Luceninha lá do Porto Vou deixar o meu recado, esse é o procedimento Malandro que é malandro, nunca deixa dar um tempo E aí família Ocádia, já pode divulgar Pro lançamento de 2014 Um salve pra quem dá valor, é meu som aí, é tudo nosso Mandando uns alô aí pros parceiros dojo Alô MC Peste, DJ Leandro, DJ Luiz Carlos Alô MC Leozinho, alô MC Henrique lá do bairro São José E pra galera da PV lá de Recife Alô Lobo lá do Barreiro, do ADM, é tudo nosso Liberdade pro parceiro Podós, quem vai chegar geral Um alô pras princesinhas aí, ó Carol Macedo e Galeiguinha lá de Cabedelo, é tudo nós Alô Carolzinha Santos, pode divulgar, aparelha Um alô aí também pra galera do Gadan e lá do Kimboi Alô bairro São José, tá dominado, é tudo ocádio Alô pra geral de Cabedelo, é tudo nosso também Um alô aí do posto de Jontota, tamo se fechadão daquele modelo Um alô pra rapaziada aí da esquina da favela, é no geral Um salve aí, galeguinha do Poeirão, esqueci de você não Fui minha galega, alô MC Ninho aí, é tudo nosso É irmão daquele modelo, tá ligado, né? E aí família Alcádia, divulga pra ficar bonito E aí família Alcádia, divulga pra ficar bonito E aí família Alcádia, divulga pra ficar bonito E aíirsty E aí E aí E aí